O curso de artérias abdominais é para colegas que já praticam a ecografia vascular periférica. Então, são os exames arteriais e venosos dos membros inferiores e superiores, o duper de carótidas também, ou seja, a rotina periférica do duper periférico. Então, esses colegas já com conhecimento básico vão vir aprender sobre o estudo das artérias abdominais. O ultrassom duper tem sido um exame cada vez mais utilizado para o estudo desses vasos por se tratar de um método não invasivo e, sendo um método não invasivo, trazendo muitas informações úteis para a condução do caso de cada paciente em particular. A gente procura orientar sempre que, sendo um exame que vai ser geralmente a primeira avaliação do paciente naquele território, é um exame que tem que ser feito com bastante atenção. E daí a gente diz aos alunos que sim, você deve ter um preparo prévio para poder realizar esse curso, porque, digamos assim, é um curso que inclui uma complexidade um pouco maior, mas que é perfeitamente possível de aprender, se o aluno já tem um conhecimento básico, apenas mais uma noção anatômica, fisiopatológica, que a gente procura transmitir ao longo do curso. Nós falamos nesse curso de artérias abdominais sobre as principais doenças do território arterial, por exemplo, doença neurismática, doença estenótica, que são os quadros obstrutivos. E, no território venoso, nós falamos sobre trombose venosa dos segmentos da veia ilíaca, veia cava inferior. E também conversamos bastante sobre o controle pós-operatório dos procedimentos cirúrgicos. Hoje, na nossa especialidade, cada vez mais nós utilizamos dispositivos do tipo estente para tratamento das doenças arteriais. E nesse curso também nós abordamos o controle, o que a gente chama de vigilância, desses estentes ao longo do tempo, ou seja, se há um bom fluxo, se há uma obstrução. E também o ecodopera é importantíssimo como primeiro exame de aberração por ser não invasivo. Então, nós fazemos uma abordagem completa e atualizada do estudo dessas doenças, desde a sua fisiopatologia, o seu tratamento e a vigilância pós-tratamento, pós-intervenção. Com o curso, o aluno sai preparado para poder fazer esses exames dentro da sua clínica. Nós conversamos bastante sobre as várias patologias, os vários segmentos a serem avaliados. E, como eu falei, o segmento pós-intervenção também. E eu acredito que o aluno sai preparado para poder fazer esses exames na sua rotina diária. Como ele já tem uma experiência prévia, fica muito mais fácil de desenvolver. A gente percebe que a maior dificuldade no começo do curso é o aluno entender a anatomia. Como ele vai aplicar aquela anatomia no ultrassom? Como ele vai achar os vasos principais? Uma coisa que a gente foca muito durante o curso todo. Todos os dias a gente repete essa mensagem das orientações anatômicas dentro do espaço e a correlação com os achados de ultrassom. Eu acredito que um dos maiores diferenciais no curso de artérias abdominais é uma equipe tecnicamente preparada para ensinar o aluno. O curso conta comigo, que sou professor, conta com monitores, que são pessoas que já estão habilitadas, já terminaram a sua formação para poder ensinar e conta também com a ajuda dos residentes. Além disso, nós temos equipamentos de ultrassom bastante atualizados que podem mostrar com bastante clareza o diagnóstico para os alunos e podem principalmente esclarecer as principais dúvidas que a gente percebe na prática diária. Além disso, eu considero também que a seleção dos pacientes é importante. Nós fazemos aqui nas CETROS, durante o ano, uma agenda de ecodoplo. Dessa agenda que nós fazemos, muitas vezes, pacientes dessas agendas com patologias específicas são triados para comparecerem ao curso, para que os alunos aprendam sobre as doenças. Então, acho que o nosso contexto é esse, equipe bem treinada, bons equipamentos e bastante patologia nos pacientes para poder ser observado.